...do início do ano que vem estão marcadas as eleições para definir o sucessor de Arthur Lira na presença da Câmara dos Deputados. A gente chama o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, as articulações já estão em andamento, Arthur Lira quer unir forças com o presidente Lula nesse momento, é isso? Bem-vindo, bom trabalho. Há nove meses há uma gestação quase, na verdade, viu Tiago? Ótima noite a você, aqui nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Arthur Lira já revelou que é muito cedo para chegar a falar sobre essa sucessão da mesa diretora, quem vai ser o novo presidente da Câmara dos Deputados. Mas eu conversei com alguns nomes ligados ao presidente Lula, ligados a ministros de confiança do presidente da República também, e o que eu ouvi nas últimas horas foi o seguinte, que o nome do novo presidente da Câmara dos Deputados vai surgir do LL, L de Lira e L de Lula, que os dois L's vão indicar então o nome que será o sucessor. Há um entendimento aqui por parte da oposição na Câmara dos Deputados que o nome que vier somente com a chancela do governo, esse automaticamente não vai conseguir emplacar uma vitória, mas acreditam que o nome que vier de dentro da Câmara dos Deputados, esse sim vai conseguir uma chance. Ontem nós já adiantávamos uma informação que a oposição chegou no entendimento que é necessário lançar um candidato, e já conto com cerca de 120 votos de arrancada, ainda que faltam nove meses. Mas Artulira já tem revelado para os seus aliados que é importante neste momento também, quando for de fato a hora de indicar um candidato, indicar um nome que tenha o apoio do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim como ele mesmo, Artulira foi reeleito no último ano com o apoio de ambos os lados, que isso seria muito mais fácil emplacar uma vitória. Mas Artulira afirma que não fez compromisso com ninguém, que não está falando sobre isso neste momento, que está muito longe ainda e que ele fez, que de fato ele não fez compromisso com nenhum parlamentar com o nome, que esse é o seu candidato favorito. Mas o Palácio do Planalto vem olhando com olhar de lupa, na verdade, para escolher esse nome e chancelar ao lado de Lira, que assim ficará muito mais fácil do governo conseguir melhorar essa articulação. E só para finalizar, nessa mesma conversa com esse nome lá do Palácio do Planalto, me disse o seguinte, que eles vão conseguir articular este nome e vão conseguir resolver a vida também de Artulira após a sua gestão, após a sua era, o seu mandato, aqui dentro da Câmara dos Deputados. Fiz um questionamento se Artulira chegaria a ser ministro do governo Lula. O que me disseram é que tudo pode acontecer e que a vida de Lira será organizada e que tudo será acomodado aqui dentro do Congresso Nacional, viu Tiago? Como você destacou, ainda falta muito tempo, a eleição é só lá em fevereiro do ano que vem, mas de qualquer forma, os políticos começam a fazer bem cedo essas articulações. Bruno Pinheiro de Brasília, até mais tarde, bom trabalho. Bom, Cristiano Vilela, será que é uma aliança, entre aspas, que pode acontecer na prática? Porque a gente vê esses entendimentos do próprio presidente da Câmara com integrantes do governo. Mas agora, será que interessa aos dois? Para o presidente Lula deve interessar, porque quem Artulira indicar pode ser algo favorável para o governo. Mas para Artulira isso interessa também? Olha, Tiago, eu vejo que interessa ambas as partes pelo seguinte motivo. Primeiro que Artulira tem colocado aos seus interlocutores e nas diversas declarações que tem colocado, que ele adoraria um nome que fosse apoiado pelo PT e pelo PL. Ou seja, deixando isso exemplificado, tanto do segmento mais à esquerda como do segmento mais à direita. Então, o Lira, de alguma forma, vai tentar costurar essa frente ampla de apoio ao seu candidato. No que se relaciona a Lula, eu vejo que o presidente da República, a hora que ele perceber que qualquer outra movimentação não vai ter sucesso, sem a bênção, sem o patrocínio de Artulira, eu não tenho dúvida que Lula fecha com o candidato de Artulira, até para não sofrer o revés de ficar com a pecha de ter apoiado um nome que perdeu a eleição e ter que sofrer as consequências disso na segunda metade do governo. Agora, tudo tem um preço. Será que Artulira pode cobrar um preço para essa articulação sair realmente do papel? Digo, emendas lá na frente, com apoio de parlamentares, com indicações para as comissões e até mesmo, talvez, ele sendo indicado. O Bruno até fala dele como ministro do governo, mas aí é muito cedo saber ainda, né, Vila? Pois é, ainda é muito cedo, mas o que já dá para a gente antever é que Lira não vai querer ficar no ostracismo na segunda metade do mandato. Eu vejo que Lira, ele constrói, ele tem um perfil de liderança muito forte no parlamento, ele vai assumir uma série de compromissos e até para poder continuar honrando esses compromissos, cumprindo com os acordos firmados e continuar tendo poder na casa, ele vai negociar, sim, um bom espaço. Seja um espaço no executivo e, por que não, seja uma boa posição no legislativo, eventualmente uma presidência de comissão de destaque, enfim, algo onde ele possa continuar dando as cartas do jogo. Odora, você que acompanha o Congresso Nacional e sabe também muita coisa de bastidor, essa possível aliança Lira-Lula, já pensando na eleição do ano que vem, e o Bruno Pinheiro até falando, talvez, Arthur Lira possa pleitear um cargo no governo no ano que vem, depois que sair da presença da Câmara, ele deve fazer algumas exigências para colocar integrantes aliados em comissões importantes, como a própria CCJ. Será que tudo isso é possível, Odora? Olha só, tudo é possível. Agora, não existe essa aliança Lira-Lula. A única aliança possível Lira-Lula é o Lula aceitar que o Lira é que vai coordenar toda essa articulação. E claro que ao presidente da Câmara não interessa falar no assunto, desde já, porque isso significaria colocar um ponto final no mandato dele antecipadamente. Ele tem aí uns bons meses pela frente. Nunca antes, eu nunca vi uma sucessão na Câmara, ela ser articulada com tanta antecedência e com tantas possibilidades de candidatura, tantos nomes. É assim que o presidente da Câmara traça o cenário. Enquanto no Senado só há um, Davi Alcolumbre, com apoio do atual presidente do Senado, na Câmara tem ali uns quatro ou cinco. E é assim que ele vai deixar, gente, até o final. Porque definição, martelo batido sobre sucessão na Câmara acontece no recesso de janeiro. E às vezes eu já vi acontecer no próprio dia primeiro ou primeiro dia útil de fevereiro, quando o caso do Severino Cavalcante estava eleito um, que eu já não lembro o nome, alguém do PT, de manhã, de tarde, estávamos todos ali jornalistas, deputados, senadores, do Piantela, que era o restaurante da moda, e chega o Jorge Bonhausen, então, acho que era presidente do PFL, com a seguinte notícia. Quem vai ser presidente da Câmara é o Severino Cavalcante. E foi uma surpresa geral. Claro que não vai acontecer nada parecido dessa vez. Por quê? Porque a Tulira tem o controle da situação. Vai ser presidente da Câmara quem ele quiser. Essa parada ele não perde. É, a pergunta é, será aí, você mesma destacou, é muito cedo discutir isso, né? Porque a eleição é só em fevereiro do ano que vem? Olha, para discutir, nunca é cedo demais, né? Você vê que estamos discutindo a eleição de 2026. E quando a gente fala de Tarcísio de Freitas, a gente discute a eleição de 30, né? Então, discussão na política é sempre assim, porque se faz de antecipações, de expectativas, tal. Mas é isso. Definição, definição. Agora é só disse e me disse, né? Quem está interessado em minar o poder do Lira, fica dizendo que, não, isso aí já está super avançado e o presidente vai ter influência? Não vai, gente. Se o presidente não teve influência no momento em que foi eleito, né? Deixou a coisa, entregou para a Câmara, não será agora e com popularidade baixa, pelo menos neste momento, com uma série de atritos, com a maioria do Congresso contrária à visão de mundo do Poder Executivo, que o presidente vai ter uma influência definitiva nessa escolha.